E aí pessoal, estamos aqui ó, vamos montar a barraca aqui da Blue Camp aqui ó, barraca de teto no Suzuki SX4 E vou estar mostrando aí o Fernando ali, o Leandro aqui que ele vai estar ajudando a montar a barraca E depois eu vou colocar o vídeo aí pra vocês acompanhar aí como vai a montagem, beleza? Já se inscreve no canal aí, deixa um like e eu vou deixar o link aqui embaixo aqui das redes sociais aqui embaixo do vídeo aqui Aí vocês podem estar clicando e acompanhando aí pra ver como ficou o vídeo, beleza? Veio aqui, já abrimos aqui da caixa, eu vou mostrar os brindes aqui, veio até uns brindes aqui ó Obrigado aí, valeu Blue Camp aí ó, mandou um bonézinho, um adesivo E aqui tá na caixa, vamos abrir aqui agora pra vocês verem aí Aí pode ir dar ré Não, aqui você tem que vir pra cá, vem pra cá Aí, abrindo aqui ó, que legal Olha só que legal aqui E vamos continuar montando ela aí agora Vamos fazer toda a montagem, depois a gente vai colocar dentro do carro aí Fernando, o que que veio aí na barraca aí ó? Veio o saquinho aqui com algumas ferramentas Aqui é a porta, né? Veio um colchão né, de dormir né? Veio um colchão inflável né? A escadinha de alumínio Isso aqui já é um colchão E ela já vem, é bem ó Ó, vamos ver a espessura aqui ó Ah, já veio com um colchão aqui ó, tá vendo? O fundo, tá vendo aqui ó, o colchão Já vem com um colchão, escada Manual né Fernando? Manual, tá aqui Vem mais alguma coisa aí? É Mostra aí, pega aí Mostra aí, vamos Ah, vem um colchão inflável né? Que nem nós já falamos O manual Abre o manual aí pra gente ver Tá, vem o manual Indicando aqui como faz a montagem E tá vendo? Ela é bem reforçada por dentro E é debaixo do colchão aí Fernando Levanta aí pra ver se tem alguma coisa Lá pra trás não vem mais nada né? Não, só o outro colchão Tá, é somente mesmo o colchão E a escada Não é? Ah não, isso não é um colchão Isso é a capa dela, tá vendo? Veio a capa Essa é a capa de proteção dela Recapitulando aí Ó o que que veio nela É a escada As ferramentas E é aquilo ali que meu irmão falou Que era um colchão Não é um colchão É a capa E lá E vamos tá mostrando ela um pouquinho por fora aqui São os materiais que veio na barraca Veio as ferramentas Ali veio os ferros pra colocar debaixo Aqui são os ganchos E veio uma capa e uma escada E a barraca montada aqui Ó, deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês Blue camping Dentro aqui ó Ó vem um colchãozinho aqui Eu tô em cima do colchão E vem essas barras aqui ó Com esses elásticos Você pega e você Você Coloca os ganchinhos na hora de fechar ela E aqui tem a portinha A janela Tem dois Tem um mosquiteiro Tem um mosquiteiro e tem um Dois hiper E ali já tá A janelinha dela Os equipamentos Tudo bem Não precisa nem de colchão Já vem um colchão nela Nem Sabia A janelinha lateral Tem duas janelinhas lateral A portinha Essa aqui é a A Micaela A Sofia Minha sobrinha E ó Fernando já colocou em cima aqui já Vai fazer a montagem aqui já Manual daqui Eu vou deixar na descrição do vídeo aí Um vídeo aí Tutorial que ajuda a montar também É o que tá ajudando a gente a montar Interessado na compra da barraca Eu vou deixar na descrição também O vídeo da loja E um vídeo aí O canal da loja Beleza? Vamos continuar a montagem aí Aí depois a gente vai colocar aqui em cima Aqui ó Já foi colocado Os quatro parafusos né Ela tá aqui em cima da Da bancada Agora eles vão colocar em cima do carro Agora ela Ó Vamos E é pesado hein É 80 Uns 80 quilos mais ou menos Pera aí Aí Aqui não agentou não Pera aí Vai pra lá Aqui não agentou Pera aí Coloca o seu pedido aí Aqui Aí 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 E dá trabalho hein Calma aí Deixa E aí E aí E aí E aí aqui ó já foi feita a abertura dela agora vai fazer a montagem da escada dela vai parafusar a montagem da escada cadê a escada a escada aqui agora vamos fazer a montagem da escada nela e já tá quase terminado Opa tá na última parte aqui da escada e já tá montadinha a barraca aqui já já que a gente vai para pedra de São Domingos fazer o primeiro acampamento com ela só o Fernando colocar a escadinha o prontinho já colocamos a escada aqui já Fernando tá apertando aqui ó ficou bem fixo né Fernando tá bem travadinha e agora a gente vamos fechar ela para a gente ir fazer o teste drive dela lá na montanha ó vamos aí segue aí deixa um like compartilha e deixa um comentário que você achou da barraca montada agora aqui subindo na barraca aqui agora tá montada já vai entrar lá já vamos ver depois a gente vai fazer o teste lá na montanha aí tem a planta 1 e aí aí o prontinho agora a gente vai vamos lá para pedra de São Domingos lá com a barraca é pessoal montamos a barraca aí agora a gente tá indo lá no cruzeiro lá com a Criançado pessoal e a gente vai testar lá, beleza? Vamos aí, vamos acompanhar aí. Vamos subindo aí, é o pôr do sol. Que da hora aqui, ó. Vamos lá. Prontinho, chegamos aqui agora. Vamos mudar a barraca aqui da Blue Camp. Conseguimos montar a barraca, porque dá trabalho. E trouxemos essa criançada aqui pra gente montar aí e curtir a barraquinha aqui no Cruzeiro de Cambuja. E aí o mosqueteiro aqui pode deixar aberto, porque as crianças vão entrar lá. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Você encaixa a varetinha e depois você coloca e puxa a janelinha. Aí, Luiz, encoca aí pra gente ver aí se você manja mesmo. É, encoca a varetinha. Não, ó. Gira, 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 gira. Gira o garfinho aqui, olha na ponta aí. Isso. Agora é só encaixar lá na pontinha. É questão de prática, mas é bem simples. A barraca Blue Camp aí pra você tá montando o seu campo. E ó o pôr do sol indo lá embaixo. E agora é só deixar aberto aí que a criançada vai querer... A criançada vai querer curtir lá. É, tem o da frente. Aí, pessoal, como é simples a barraca Blue Camp, ó. Já chegamos aqui, já puxamos e já tá montada. Agora ele vai fechar o mosqueteiro, né, que as crianças vão entrar lá, virado pro sol. E já tá montada. Né, Luizinho? Foi simples ou não foi? Foi certinho. Então, pessoal, isso daí, ó. A barraca tá montadinha aqui, da Blue Camp. Agradeço a Blue Camp aí. E peço pra você deixar um joinha, se inscrever no canal. Tem o primeiro link aqui embaixo. Você se inscreve aqui nas redes sociais pra você tá acompanhando os vídeos aí e tá seguindo aí. E agora vai ter algumas viagens aí, algumas surpresas, beleza? Se inscreve no canal aí e segue as redes sociais. Muito obrigado a Blue Camp aí, ó. Ficou muito linda a barraca. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí